E ae seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do 100 clubes UFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal trazendo pra vocês As principais notícias que estão acontecendo no mercado da borla E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou trazer detalhes pra vocês Sobre o contrato de Aya Tio Rê com o Botafogo Eu vou detalhar o contrato todinho e eu tenho certeza que você tá curioso pra saber Também vamos falar sobre a compra de Martim Benítez pelo Vasco Além disso, temos novidades sobre reforços no Fluminense e no Bahia Então já vai deixando seu like aí embaixo, mano Bora bater no vídeo de hoje pelo menos mil likes, eu confio em vocês Sei que vocês conseguem de maneira muito fácil É só você que tá assistindo o vídeo já deixar seu like aqui no começo A gente também me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela MalframFC, pode me mandar uma mensagem lá que eu vou estar te respondendo, irmão E irmão, também não se esqueça de se tornar membro com apenas R$2,99 por mês Você pode ter uma série de benefícios aqui no canal E além de tudo, me ajudar a continuar trazendo vídeos todos os dias Então torne-se membro, clique nesse botãozinho azul aí embaixo Manda apenas R$2,99 por mês Tá barato demais E agora sim, bora conversar sobre as notícias que estão acontecendo no mercado da bola E meus amigos, o Bahia está interessado no atacante Berril E no volante Pires da Mota do Flamengo A ideia inicial seria contratar os dois e ainda Lincoln Todos por empréstimo até o fim do ano Mas o Flamengo informou que deve negociar o jovem centroavante na janela do meio do ano Já a dupla pode ter negócio O Flamengo teria informado que para liberar Berril e Pires da Mota por empréstimo Deseja receber uma compensação financeira Ou também pode ser de alguns jovens da base do Bahia O clube baiano analisa a contraproposta do Flamengo E vê se vale a pena ceder jogadores da base Ou pagar uma quantia em dinheiro para ter Berril e Pires da Mota E meus amigos, o acordo entre o Botafogo e a Yatio Rey Fica cada dia mais próximo E o que mais me chamou a atenção em meio a toda essa negociação É o contrato oferecido pelo Botafogo ao jogador Principalmente os detalhes de salário E a Yatio Rey deve assinar por duas temporadas com o Glorioso O Marfinense vai receber cerca de 200 mil por mês Mas o salário pode incorporar com ações de marketing Já que o jogador terá direito a uma parte de tudo que for vendido com o seu nome Ano passado o Botafogo pagava mais de 200 mil reais Para jogadores como Léo Valencia e Rodrigo Pimpão Você coloca na balança e não tem nem como comparar um jogador com o outro E eu sempre falo sobre jogadores que estão saindo da Europa E que podem vir para o futebol brasileiro aqui no canal, mano E as vezes esses caras podem chegar até de graça como o Yatio Rey Porém poucos dirigentes acabam me ouvindo, infelizmente, né mano? Mas eu fico bem feliz com essa chegada do Yatio Rey para o Botafogo Porque prova sim que o futebol brasileiro pode ter jogadores de nome Independente da idade E também receber um salário na nossa realidade E não na realidade dos europeus É o que eu sempre falo Tudo se resolve com uma boa negociação Mas tem cara que é tapado demais para negociar com jogadores que vêm da Europa Sem nem consultar e já acha que vai ser, sei lá, um milhão por mês, algo do tipo E galera, segundo informações do site Netflu O Fluminense analisa a contratação do Meia Chai Um dos destaques do campeonato carioca Jogador que atualmente defende a portuguesa da ilha O empresário do jogador Ricardo Alves admitiu o interesse tricolor Chai foi muito elogiado pelo técnico Odai Hellman Após o confronto entre os dois times pela Tarça Guanabara E cara, eu já vi alguns jogos desse Chai e ele é sim um bom jogador Ele dá uma dinâmica interessante para o meio de campo Tem um bom drible, tem um bom passe E pode ser uma boa aposta para o Fluminense Rapaziada, segundo o canal Atenção Vascaínos Adrian Castelhanos, empresário de Martim Benitez Confirmou o acordo entre o Vasco e o Independente Pelo empréstimo do meio atacante Segundo ele, é um acordo de palavra O Vasco teria oferecido algo na casa dos 200 mil dólares A equipe argentina para ter o jogador por empréstimo Martim chega ao Vasco para a superior saída de Rossi Que foi para o Bahia É muito provável que no máximo até domingo Ele seja anunciado oficialmente pelo Cruz Maltino Então família, se vocês curtiram esse vídeo de hoje Cara, não esquece de deixar o seu like aí embaixo De se inscrever no canal E já ativar o sininho porque todos os dias tem vídeos novos aqui no canal Eu tenho certeza que você gosta bastante, irmão Então é isso, deixa o like, se inscreve Seja membro clicando no botãozinho azul Que está aparecendo ao lado do botão inscreva-se Eu vou ficando nessa, por hoje é isso Um grande abraço, Francesco É nóis Fui!